Você vai ver agora imagens que foram feitas logo depois de uma mulher ter sido morta com três tiros na cabeça, na frente da filha de apenas dois anos de idade, lá no viaduto de Bento Ribeiro. O marido dela também foi ferido. A reportagem é do Jackson Silva. Tá baleado aí, fera? Calma aí, a viatura tá vindo aí. O vídeo gravado por moradores mostra a Ana Carolina Gomes de Lima ainda com vida. Posso que é testemunho. Quer disparar no carro e ela possa socorrer a criança aqui. Policiais militares cercam o local enquanto aguardam o socorro. Tá aí, meu pai. Tá agonizando. Dentro do carro, mais um baleado. A vítima é o esposo de Ana Carolina. Isaú Barcelos, de 37 anos, ficou ferido no abdômen e no braço. Ele estava ao volante quando foi atingido. Isaú foi levado para o hospital da região e foi operado. Em meio ao cenário violento, a filha do casal, que tem apenas dois anos, nem sabia o que estava acontecendo. A criança e uma adolescente também estavam no carro. E por sorte, não foram atingidos. Viemos de lá, o cara foi esbarro na gente. Aí quando a gente ia baixar o vidro, ele já tirou, mano. Porque a criança ia no carro. Cara, mano, a criança tá bem? Tá, tá bem. O crime aconteceu na madrugada do último domingo. As vítimas passavam por este viaduto quando foram surpreendidas por bandidos armados que estavam em outro carro e já chegaram atirando. A polícia ainda investiga o caso, mas não descarta a possibilidade de uma execução. Imagens gravadas pelo circuito interno desta academia podem ajudar na identificação dos assassinos. A família de Ana Carolina acredita que o casal foi vítima de assalto. Pelo que eu sei, eles saíram para fazer um lanche. Foi um assalto. Ana Carolina não foi a única vítima de bandidos na área do Batalhão de Rocha Miranda. Somente no último domingo, houve 35 roubos na região. Aqui na rua Cândido Benício, na Praça Seca, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, traficantes fortemente armados invadiram postos de gasolina como este e roubaram os funcionários. O vídeo exclusivo mostra um dos bandidos invadindo a loja de conveniência do posto. Ele rende o funcionário e leva todo o dinheiro do caixa. Infelizmente, os assaltos aqui são constantes. Você não está protegido, você tem medo. De vez em quando tem umas patrulhinhas aí embaixo, mas de vez em quando é raro. Nossa equipe teve acesso ao relatório interno do Batalhão de Rocha Miranda. No documento feito pelos policiais militares, consta o caso de Ana Carolina como letalidade violenta com morte. A partir das oito horas eu não saio para a rua e nem conselho a ninguém da minha família a sair. O relatório também aponta outros casos. 209 roubos a transiuntes, 91 roubos de carros e 9 mortes. Você, irmão, tudo foi para o assalto? Acabou de acertá-la agora. Acabou de acertá-la agora.